Hortifruti apresenta Zanelas do Campo Meu maior sonho é ter realizado tudo isso aí. Eu tinha 18 anos de idade, eu fui trabalhar com um tio meu, numa serraria. E em seguida, comecei a plantar a banana da terra. E os primeiros pés de banana com adubo lá na região, quem fez foi eu. E fiz também um plantio de banana prata, que na época ele foi um, assim, ficou muito bom. O bananal ficou tão lindo, uma coisa tão boa, foi tão bem sucedido com o bananal que eu verei capa da Incapécia. Eu fui um produtor modelo lá, isso em 1980, 81, por aí. Aí fui, crescendo, crescendo, depois saí de Santa Lea Gordina e em Pará, aqui em Cariacica. O que o Eugênio fez para chegar aqui hoje foi com muita luta, né? Muita luta, muita seriedade, muita honestidade, muita transparência. Olha, a gente trabalha com bastante tecnologia, com alta tecnologia, né? Com adubações adequadas, né? Climatizando ela na câmara fria, ensacolando. Um dos diferenciais é o ensacolamento, né? Ela fica a pele mais bonita, né? O primeiro quilo de banana vendido foi para a Watford. Passaram em cima de um caminhão que eu estava vendendo no César e perguntaram se eu venderia banana no quilo. Eu respondi que sim. Isso há 25 anos, né? E forneço até hoje, né? Que a Watford paga pelo diferencial do meu produto. E a Watford trabalha com qualidade. Como eu gosto de trabalhar com qualidade, então foi uma parceria que deu certo. Se você produzir e não tiver o mercado certo, o mercado sério para vender, você não funciona. Você tem que produzir e ter alguém para te comprar, para te comprar e pagar, né? Eu produzo o melhor da natureza para a sua família. Uh-uh. 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 Legenda Adriana Zanotto